Música Música Há algumas palavras sobre o que surgiu a ideia de fazer esse festival. Uma das причinas foi mostrar para jovens, que, em princípio, a pessoa, que deseja fazer algo e na uso do país, pode fazer isso sem qualquer ajuda financeira. A principal deseja, ideia e pouca amigos. A segunda parte, por que nós fazemos esse festival, nós gostaríamos de dar atenção aos problemas de pequenos lugares, de que, em princípio, depois de 18 ou 20 anos, eles deixaram os lugares. E nós decidimos, se fazer um grande festival aqui, talvez, para a gente gostaria de viver aqui e não deixaria esses lugares. Os caminhos sabem como um lugar, em que há um lugar, portes, igrejas, igrejas. Mas o novo lugar não é conhecido, e não se interessar. Então, nós escolhemos os lugares. Algunos são desigados, outros não são desigados. Nós decidimos olhar para eles grandes, grandes, grandes fotos. Assim, quando nós todos eles nos selecionamos no terceiro ano, desde 1930, nós fizemos as turísticas, e vemos, como os turistas já no final do nosso mapa, turísticos, vão para o novo lugar, procurando nossas fotos. O primeiro festival foi como uma acção. Isso virou como um bom, e nós nos preocupamos. Mas há muito feedback. As pessoas gostaram de continuar, e nós decidimos fazer o segundo, e depois o terceiro. Nós fizemos na primeira república. Nós nos nossos amigos, os artistas, os artistas, os artistas e os rostos. Na segunda república, nós já levamos comandos de Imanis e Pólsha. e na terceira festa a festa. Nós nos nos visitamos de Números e Itália, e também nos Rosas, e Pólo, e muitos dos negros. Também na Terça República decidimos usar alguns estudantes, não conhecidos e conhecidos. Também houve um parques para-se ativar, em que nós tentámos adicionar pessoas na mexta do desenvolvimento do desenvolvimento de projetos. É importante não só ir e olhar para a arte na casa e ir para, e é importante conversar com as pessoas que estão vivendo, convidá-los em processo e fazer esses projetos participativos. Isso muito nos ajudou, porque, em princípio, quando chegamos com as máquinas e artistas e começamos a malhar, as pessoas chegam na rua, não entendem, o que acontece, eles pedem algumas explicações, pedem. E quando começamos a conversar com as pessoas, todos eles estão na nossa vida e conseguem a malhar. Nós um mês ou dois despedimos e começamos a trabalhar para o terceiro. Estou entendido, que o esquema, por que nós fizemos dois primeiros festivales, já não vai funcionar. Anti-money fest, ele é anti-money para nós. Tudo bem, todos os músicos grão para os anorários. Estou muito muito de gente. Chegamos para o nosso festival, para eliminar tudo isso e fazer dinheiro na malhar. Isso é absolutamente impossível. Então, a questão de encontrar dinheiro. E aqui nos ajudou uma coisa interessante. Na última semana, nós nos convidamos. E o Instituto Geote проводiu um workshop, no qual nos ensinou muito e não muito muito organizadores de festivales, como e onde se pode encontrar dinheiro para os projetos para os projetos. E eu conheci esse workshop, o lexiu, escutou muito cuidado. Tem pessoas de Fondo de desenvolvimento da Ukraine, que nos ensinou, que, em princípio, eles interessam os projetos, que acontecem em pequenos lugares. E eles falaram, o que para isso fazer, para conseguir financiar. Eu muito muito ouvido isso, era muito tempo, e escrevi um projeto, o segundo e o terceiro. E eu fiquei muito louco, quando, por mês, eu ganhei primeiro um projeto, o primeiro projeto, o primeiro projeto, o Fondo de desenvolvimento da Ukraine, o Renata Ahmetova, o Impulse Ideia e Innovação, e o terceiro. E nós recebemos financiamento, que nos permitiu fazer 5 grandes casas todo o ano. E outro projeto, nós fizemos em inglês, o Fondo Henrique 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 Bueyla. Todos os anos enviamos muitos writers, mas isso gente. E nós descobrimos, que quando nós enviamos essas mulheres em escritas em escritas, e eles vão trabalhar e conversar com as pessoas, eles vão trabalhar com as pessoas. Nós fazemos algumas masterclasses, o workshop, onde dizemos, que precisamos trabalhar, e precisamos trabalhar na rua, precisamos fazer uma rua, precisamos fazer algo. E, em princípio, nós pensamos, que no próximo ano, isso é verão, que nós nos ensinamos, nós pensamos, que nos ensinamos muitas mulheres, que queriam dar uma dúvida, que precisamos dar uma dúvida e dar uma dúvida, e dar uma dúvida, e dar uma dúvida, e o terceiro, que nós pegamos, que foi o americano, que foi da América do Conselho na ecotematica e na desenvolvimento do voluntário do voluntário. Porque a República, em princípio, é um festival, que através do voluntário, que existe. Plus, nós sempre, cada mês, чистamos o canão e-mundo, 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 que nos proteja, e-mundo, e-mundo, que agradecemos nossos parceiros, como o Gaveta Podolano, que está a falar sobre nós durante o ano, no fim de semana, na cidade de Podilha, e-mundo, que nos reunimos, artistas e artistas. E-mundo, e-mundo, a-mundo, e-mundo, 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 a-mundo, 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 eu peguei este grande pól, o nome do pecado será Mãe protec, e-mundo, a-mundo, a-mundo, que vai proteger a pequena criança. Eu não sei como dizer, mas devemos mostrar como se tratasse e como se comportasse a família. Eu vim para o Kamelec Podolski, a Ura, para o Kamelec, para desenhar sua gigante. A atmosfera super, o воздух em gos, прекрасno. E-mundo, que vai nos ajudar a fazer arte. A-mundo, a minha obra é para o projeto 1 não é a guerra. A essa obra é eu escrevi a tema dos meninos como a guerra, e a mulher, que estão em guardada à guerra. Ela é a guerra. Ela é o ura, e a suegrana. E a luta. A imagem, que eu já fiz aqui, é, é, mais primeiro, é o impressionante, o impressionante que gostaria de causar o público, por causa do que ele se lembrou o que ele se lembrou, e na ele se afirmou uma espécie de energia positiva, espécie de emoção e outros. Hoje, nós aqui nos desenhamos os olhos, que vão cuidar de todos, que vão nos ouvir na rua. Nós aqui nos desenhamos, queremos transmitir uma espécie em caixão. Nós temos um grande caixão, que é como um grande caixão, que flutuando por uma riqueira, e quando ele se aproxima a terra, se ele aparece um grande caixão. E naquele caixão começa a crescer a vida, ele começa a crescer. Um pouco sobre nossa obra, é um personagem, o trabalho de todos os esses sonhos, eles vão ter três. E é um tipo de gaios, que são criaturas de pessoas, que são criaturas de pessoas, que são criaturas de seus espécieis, criaturas de seus espécieis e acionam-se no espécieis. Cada pessoa tem questões e questões, 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 que estão sempre passadas com ele, como determinadas coisas. Nesse momento, realmente, eles funcionam como ferramenta. E naquela parte, a garota, eles escutam. Nós fazemos uma obra, que é uma cidade. Tem uma legenda, que, por exemplo, o leitou esse país. E aqui ele fundou. Nós decidimos usar o histórico de base. Os jogadores de Cárcola, os героis do nosso festival, que ainda estão no fim de camis, não conseguem ir embora, porque sempre a eles chegam. Os jogadores de casas, as pessoas de casas, eles pedem algo mal. Eles malham, malham, e, por último, hoje ou amanhã, eles vão para casa. República! Cada ano há problemas que связaram com festival. E por esse ano o problema era não mudar aviação, were a ir a via a viajante, a vraisar a viajante. Nós entendemos, que isso deveria ter tudo. Vamos não podem ter todos os dias, a vição, que viajante para a vida, e é uma memória arquitetura, que, de fato, a arrollou com a quantidade de pessoas, que nós já temos mudançada. Nós começam os problemas com o fogo, porque não há mais esc zmínio para conectar a cenário, nem de trânsito, nem de nada. Estou problema com o território de proteção, porque não tem nada, nem de nada, nem de nada. Nós não sabíamos, como fazer isso só com controle, deixando a gente. Também foi uma problema, nós existimos todos os anos, e não tem a команda de festivagem. Então, quando fizemos o primeiro repúblico, a gente pode fazer duas pessoas. Agora é o festivagem e a команda deve ser menos 30 pessoas, e nos deixou, não dois, mas cinco pessoas. Isso é muito pouco, então nós podemos voltar ao todo, quem vê isso. Se você gostou da nossa ideia, se você gostou do festival, se você gostou do festival, se você tem as suas ideias, você pode vir e estar cumprindo com a fiesta de festivagem. Nós sempre gostamos de novo. Para a parte da música podemos falar muito, mas na primeira república a parte da música de festivagem, que foram nossos amigos, e que quase todos выступaram, ou sem dinheiro, ou por meio anorado. Isso foi interessante, isso realmente foi 100% anti-manifest, isso realmente foi algo novo e interessante. No outro festival, nós percebemos, que precisamos nos precisar as imensas, que virão e enviar para nós pessoas de diferentes lugares do país. Então, nós tentamos não copiar os outros festivales, que têm algum tipo de formato, e não virem por meio do formato. Nós entendemos, que para nós, principalmente, é street art, e a parte da música, é como um modo de fazer isso. Então, para mim, é muito interessante. Estrela foi uma mágica, reunida, e, em princípio, читando o vídeo, nós vemos, que, claro, que nós nos lembramos, porque as pessoas puderam despojar, aqueles que vieram para a música, durante o tempo de выступos, por exemplo, Bardi ou Valentina de Estricola, eles puderam despojar e não estribar, e aqueles que vieram para a música, durante o tempo da música, eles puderam despojaros para a cidade, e despojaros para nós. Eu gostaria de agradecer a gente, a gente, que acompanham o nosso festival, e viajar para a ele, desde os próximos países. Os Estados Unidos, Estados Unidos. Panou toda a atmosfera de amor, todos nos conhecem, ajudam cada vez ao mesmo, depois, depois, após o festival, procuram seus amigos. Por isso, apenas, podemos fazer esse festival. E é muito divertido, que, ao contrário de outro festival, a negativa, quase não exista. Não devia ser, que muitas pessoas, certamente, morreram. Mas, depois do dia, quando chegou o sonho, todos eles foram felizes e saudáveis. E muito existia muitas problemas. Ninguém não quis trazer para eles para eles. Ninguém quis ir para eles. Mas todos esses perguntas precisavam para nós. E nós fomos muito divertidos, quando até nós pagamos dinheiro, mas não tínhamos, mas não tínhamos. Então, como explicarmos, a gente, que viaja a festival, eu acho que não é preciso. É preciso arrumar, 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 mais o resultado, que ele teve. Mas nós precisamos trabalharmos. Obviamente, no próximo ano não vai. Nós, na primeira vez, falamos sobre tudo, que é tudo o que fizemos, todo o dinheiro. Nós gastamos no street art. E nós queríamos, como um exemplo, mostrarmos, que algumas coisas podem fazer isso, não pensamos sobre o dinheiro. Os笑os de crianças, e as pessoas que olham, as pessoas que olham, as pessoas que trabalham, as pessoas que trabalham, as pessoas que trabalham, são muito mais custas, do dinheiro que nós conseguimos gastar. Esse ano foi realmente muito interessante, quando muito gente chegou e pediu para nós para nos moldar algo em suas casas. Então, finalmente, o caminho se tornou, e as pessoas entendem, que o que nós fazemos, é muito importante, e o que é importante, e eu queria falar sobre o festival da República 14. Então, nós devemos dizer que ele vai, que ele vai, que ele vai, que ele vai, que ele vai mais, que ele vai mais, que ele vai mais, ainda mais. A certeza, que, além da música e da música, e da música, ainda temos um art, que ele vai mais, que ele vai mais para nós. E nós já trabalhamos com ele. Um... um pouco a pouco, um pouco a pouco, nós começamos, e estamos pensando, a trabalhar por um palco. Nós estamos ingindo, a gente, que houve esse ano, que eles não foram, para visitar next ano. Porque toda pessoa, que ele vai comprar um trigo, está bem-vindo, porque todos nós precisamos todos os dinheiro que nós usamos. Na área, na área, na área, na área, no lugar. Então, nós estamos invindo, vamos a seguir. no rio que você viaja e vamos criar um novo lugar, um rato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL